Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar segmento a partir de agora com a nossa aula com o professor Edson Carlos. A gente começou esse conteúdo exclusivo lá na TV Ponta Negra e agora a gente segue aqui com o professor que já está aqui do meu lado. Professor, tem resolução de questões também, né? Resolução de questões. Vamos agora aplicar o que a gente viu, a teoria, e tirar as dúvidas, etc. Comentando o item Enem, toda a sua estrutura, para que a gente realmente consiga o melhor resultado possível. E necessário, né? Verdade. Então faça desse estúdio a sua sala de aula, professor. Obrigado. Então, gente, agora a gente vai resolver questões, né? Nós vimos que são seis as funções de linguagem, né? Por exemplo, função emotiva, centrada na visão de mundo do emissor. Função denotativa ou referencial, centrada no contexto ou no referente, no caso, o assunto do texto. Função apelativa ou conativa, centrada na argumentação, na estratégia argumentativa, para persuadir, né? Convencer o receptor. Função metalinguística, centrada no código, descrição do código, definição do código, descrição do texto, definição do texto. Função fática, centrada no canal, na confirmação da comunicação, na disponibilidade do canal, né? E a função, no caso, poética, que é quando se utiliza a linguagem para privilegiar a mensagem, né? Dar-se aí um arranjo artístico na linguagem, ok? É preciso dizer que a função poética não ocorre somente na poesia, tá bom? A função poética ocorre na prosa, por exemplo, numa crônica, por exemplo, numa publicidade. Quando há o arranjo artístico privilegiando a mensagem, então predomina a função poética. Outro caso importante, muito importante mesmo, é você saber que, num texto, podem predominar, em maior ou menor grau, digamos assim, várias funções de linguagem. Aí você vai ficar atento ao enunciado da questão. A questão parte de um enunciado, pessoal. Que aí você vai, com a materialidade do texto que está lá contextualizado na questão, você vai resolver escolhendo aí o item resposta. É preciso colocar que esses cinco itens, né? Das letras A, B, C, D e E, quatro deles são distratores. Ou seja, são afirmações erradas ou parcialmente erradas para testar o grau, vamos dizer assim, de formação, de leitura do aluno. Mas, lendo o enunciado com atenção, você resolve. Vamos para a primeira questão, para a gente ver? Vamos lá. Olha, já comentei a questão de poder haver várias funções dentro de um mesmo texto, dependendo da intencionalidade, e aí a gente vai para as questões, ok? Vamos lá. A primeira questão. Ah, aqui um exemplo interessante, ó, dessa publicidade, ó. HIV AIDS. Se a dúvida acaba, a vida continua. A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Obviamente, pessoal, que nós temos aí a função apelativa da linguagem ou a função conativa. O objetivo é convencer o público da publicidade, né? Que está aberto esse público, né? Nós temos aí uma publicidade, ou seja, uma campanha, e ela avisa, no caso, a formação de comportamento. Então, nesse caso, predomina a função apelativa ou conativa. Entretanto, tem também a função referencial. Quando é que eu tenho a função referencial, gente? Justamente quando ele dá uma informação que se a vida acaba, né? Se a dúvida acaba, ou seja, se você procura tirar a dúvida, fazer o exame para a identificação positiva ou negativa da presença do vírus, a vida continua, né? Por quê? Porque tem tratamento, tem cura. Então, você tem aí, portanto, a função conativa, mas tem também a função referencial ou denotativa, por exemplo. Além disso, você vai observar que tem a palavra dúvida. E a palavra dúvida remete à ideia de uma vida mais, assim, escura, tristeza ou coisa assim. O campo semântico aí é reforçado, nada da palavra dúvida, com o fundo da imagem. Você vai observar, portanto, a imagem, ela é bastante escura, né? Para chamar a atenção para isso. Tudo bem? Está entendido? Vamos lá, vamos para frente. Gente, olha, questões propostas. O negócio é esse. Agora, vamos resolver questões. Vamos colocar a mão na massa mesmo, né, gente? Vamos lá? Olha só, gente, Enem 2010, ok? Guia dos Curiosos, São Paulo, importante você de casa, leia a fonte. Às vezes, a fonte dá a resposta da questão, sabia? Tem que ler a fonte, gente. Todos os textos do Enem, eles são legitimados, ele vem com a fonte, tudo bem? Então, Enem 2010 tem assim, ó. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se dividem em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Olha o anunciado da questão, veja, veja o que essa questão vai pedir, gente. Antes, você deve ter notado que o texto direciona para informações sobre a biosfera, o que é a biosfera, como ela se estrutura, o ambiente que reúne a vida, a biosfera se divide em unidades menores, tem sistemas de controle de reprodução, crescimento, migrações, etc. Olha o enunciado da questão, gente. Olha só, por favor, vamos para o enunciado. Olha só. Está cortado, mas é a função que predomina no texto, está bom? A função predominante no texto, gente. Olha só, nesse caso tem assim. Predomina a emotiva porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Gente, a emotividade, o sentimento do emissor, o emissor foi apagado. Pode voltar ao slide anterior, por favor? Você vai notar que o emissor foi apagado. Não tem presença do emissor. As palavras são usadas em função denotativa, isto é, privilegiando apenas a informação. Não há um trabalho artístico com a palavra para privilegiar a mensagem, por exemplo. Na verdade, o que nós temos é a função referencial de linguagem. Em outras palavras, o texto objetivo é informar sobre a biosfera. A biosfera reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, onde os seres vivos vivem. Se dividem em unidades menores, chamados ecossistemas. Você note que na organização do texto não há marcas de subjetividade. Então, nada de função emotiva. Pode ir para o próximo. Nós vamos ficar avançando e voltando para comentar a questão, por favor. Função fática de linguagem, aí há explicação. Por que o texto testa o funcionamento do canal de comunicação? Não, gente. O texto não testa o funcionamento do canal de comunicação. O texto informa sobre a biosfera. Para você ter uma ideia, não abusar de sua paciência, olha a letra E. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais sobre a biosfera. Perfeitamente. Você de casa aí já matou a charada, a resposta realmente é a letra E. Não é isso mesmo? Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Tudo bem? Olha a próxima questão, gente. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatro para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo Watsune, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS, Apple ou Android, Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madri. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem recursos e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do Watsune, diz o brasileiro Luiz Mouche, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com São Paulo, companhia de dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço. Concorda? Gente, atenção, eu gostaria aqui de aproveitar esse texto para dar uma dica importante de redação. Você nota que nos trechos que vai de Na Espanha até Watsune, é uma citação de autoridade, é a própria fala do brasileiro Luiz Mouche, não é? Nesse caso, quando você, na sua redação, utilizar-se desse recurso, fizer uma citação, é preciso que essa citação, ela funcione como uma ilustração argumentativa que respalda ou dê respaldo a sua análise, a sua voz argumentativa restaurada logo depois dessa citação. É isso que se chama de repertório sociocultural legitimado, produtivo e pertinente, ok? Você observe que aqui na notícia, ele faz a citação direta, por isso está entre aspas, e em seguida restaura a própria voz, a enunciativa noticiosa, falando aí, no caso, dando novas informações. Tudo bem? Então vamos para o enunciado da questão. Olha só, o que pede a questão? Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, olha, gente, de acordo com a intenção do emissor, é sempre a intenção do texto. A linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial de linguagem. Já disse que é a função referencial de linguagem. Não tem por que você duvidar lá na hora da prova. O enunciado já disse que é a função referencial. Então vamos ver quais são as marcas, o que justifica essa função. Porque há a presença de elementos que, ou seja, porque há a presença que justificam a função referencial de linguagem. Ou seja, quais são as marcas textuais da função referencial de linguagem. Buscam convencer, essa palavrinha convencer, o verbo convencer, faz parte da função apelativa ou conativa. Então, não busca convencer. Função referencial de linguagem busca informar. Olha, define o aplicativo revelando o ponto de vista da autora? Até pode ser. Mas quando diz o ponto de vista da autora, você vai perceber que, no caso, quando é o ponto de vista do enunciador, do sujeito produtor do texto, da voz enunciativa do texto, digamos assim, do emissor, então é função emotiva, não é, portanto, no caso, referencial, que é dito aqui, não é? Evidencia a subjetividade explorando a entonação emotiva? Função emotiva, mais uma vez. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa? Aí, realmente, sim. A linguagem é denotativa, o objetivo é a informatividade, sobre o oticine, portanto, a resposta é letra D. Na E, o objetivo é manter um diálogo, diálogo é função fática de linguagem, ok? Vocês notem que, a cada questão, nós estamos passando cada uma das funções. Eu chamo a atenção, porque é uma alta incidência desse conteúdo na prova, ok? Vamos para a próxima? Pois bem, agora você tem um texto de lei, tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para você, você se prepare, prepare o espírito para uma prova longa de muitos textos, gente. O Enem é uma prova que coloca a leitura de gêneros em primeiro lugar. Então, se prepare para isso. Uma boa dica para você se sentir confortável seria o caso de você, por exemplo, ir resolvendo ao longo da prova sem se preocupar exclusivamente em parar e resolver uma questão. Eu costumo dizer em sala de aula que você faz o seguinte, leu a questão, resolveu, vai para a próxima. Leu a questão, eliminou dois ou três itens, mas não resolveu, ficou na dúvida, vai para a próxima. Por quê, gente? Isso é um universo por prova de 45 questões. Essas provas se dividem em três, vamos dizer assim, grandezas. Questões de baixo índice de discriminação, é o que você comumente chama isso de questão fácil. Essas questões fáceis é um universo mais ou menos de 15 questões. Questões de médio índice de discriminação, a gente chama de questões médias, questões medianas, são mais 15. E questões com alto índice de discriminação, são questões que a gente chama no chão de sala de aula, digamos assim, de questões difíceis. Então, são três universos de questões, vocês devem, portanto, pontuar nesses três universos. Quem pontuar somente nas questões consideradas para aquele certame, para aquela prova difíceis, a nota é baixa. Quem pontuar só nas questões fáceis, a nota é mais baixa ainda. E assim, portanto, você deve pontuar, ter um desempenho que compõe a performance em todas as áreas da nuvem de acertos. Portanto, você deve acertar questões fáceis, questões médias e questões difíceis para ter um bom desempenho. Valeu? Pois bem, aqui nós temos um texto de lei, esse texto de lei é retirado aí da Constituição da República Federativa do Brasil, tem o endereço eletrônico, foi retirado em 2020. E o artigo primeiro da Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático e Direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o inciso quinto, o pluralismo político. O parágrafo único, todo poder emana do povo, o que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Artigo segundo, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Harmônicos é uma palavra engraçada para o que a gente vê aí na grande imprensa. Pois bem, no texto da Constituição Brasileira de 88, já define o da Constituição. Há exemplos de outros textos do gênero legislativo, textos do gênero legislativo, o que significa? Textos da legis, leis, predomina a função de linguagem que se... Ó, gente, predomina a função de linguagem. Atenção, sempre você vai ter mais de uma função de linguagem num texto. Isso por quê? Porque a linguagem se articula multiplamente para compor uma intenção. No caso, qual é a intenção da lei, pessoal, ou de uma lei qualquer? É informar sem nenhuma margem de ambiguidade, sem nenhuma margem de distorção, ou muito próximo de não haver distorção ou interpretação ao cidadão. É tipificar um ato do Estado, não é? Nesse caso. Dessa forma, qual é a função que predomina? Tá? Valendo aí um chocolate. Letra A, oferto informações precisas e objetivas de forma a deixar a mensagem mais compreensível? Pode ser. Essa é uma marca, inclusive, da função referencial ou denotativa, não é? A letra B, realiza uma verificação do canal. O objetivo do texto é esse, verificar o canal. Se for verificar o canal, gente, seria função fática de linguagem. Provoca reflexões do interlocutor por meio de observações e condições sintáticas pouco usuais. Ou seja, nesse caso, há um trabalho artístico com a mensagem e aí, portanto, caracterizaria a função poética. Procura convencer o leitor sobre algo especificamente, sobre como se porta de acordo com as regras constitucionais. Bom, aí seria, portanto, convencer, seria a função apelativa ou conativa, não é? E verifico os pensamentos particulares de quem elaborou as leis pensando no funcionamento da sociedade. Gente, pensamentos particulares, aí caracterizaria a função emotiva, não é? Porque é o universo do emissor. Aí não. Nesse caso, gente, claramente você vai ter a ideia de que, como é um texto de lei, predomina a função referencial, denotativa. O texto de lei procura esgotar o código de qualquer ambiguidade, de qualquer possibilidade de múltiplas interpretações. Então, dessa forma, a resposta está, e você de casa já deve ter aí entendido, na letra A. Oferta informações precisas e objetivas, não é? Função aí, no caso, denotativa, centrada no contexto, na referencialidade, não é? E deixa a mensagem mais compreensiva possível. Portanto, a função aí é a função denotativa ou referencial. Ok? Muito bem. Então, letra A. Então, é isso, professor. Professor, finalizamos nossa aula aqui por hoje, mas antes de encerrar aqui com o professor, eu queria que você trouxesse mais dicas, você já adiantou algumas coisas lá na TV, né? Mas acho que a gente consegue continuar aqui. A competência número 5 tem algumas mudanças também, né? Legal, tem mesmo, né? E uma bem pontual, você precisa evitar aquelas frases genéricas para introduzir o último parágrafo da sua redação. Por exemplo, tem aluno que coloca, portanto, é preciso mitigar esses problemas que atingem o Brasil. Gente, no caso, para esse certame agora, a banca vai exigir que você retome realmente a sua tese lá exposta no primeiro parágrafo, faça uma paráfrase dessa tese e aí você realmente possa introduzir os elementos constitutivos da competência 5. O agente específico, a ação necessária, a execução dessa ação e, no caso, os efeitos pretendidos. Então, você não pode fazer frases genéricas. Por ter aquele aluno que trabalha aí com aqueles esquemas que chamam de redação mágica, isso tem muito na internet, eu sugiro que evite e legitime um texto autoral para que possa fechar aí a competência 5, que é muito difícil de fechar, mas dá para fechar sim, com certeza. Professor, ainda falando de redação, muitos alunos têm dificuldade na questão de começar uma redação. Tem ali a questão da introdução, desenvolvimento, a conclusão acaba se atrapalhando ali no meio. Tem uma dica, assim, de como facilitar a escrita ali do desenvolvimento dessa redação? Tem sim, é preciso que o aluno elabore um plano de texto, saiba exatamente, ao pegar a proposta de redação, vai lá na frase tema, leia os textos de apoio, porque eles estão lá para motivar, por isso são chamados de textos motivadores, e é interessante que esse aluno, ele leia os textos de apoio e pontualmente lembre de algumas informações que fizeram parte, obviamente, da formação ao longo da vida dele. Livros que tenha lido, filmes, reportagens, fatos históricos, jornalísticos, para respaldar. E aí monte um plano de texto, ou seja, um contexto da abordagem do tema sugerido, dois argumentos, uma tese bem estruturada, para que possa desenvolver. Lembre de operadores argumentativos para interligar os parágrafos argumentativos, os períodos dentro do próprio parágrafo, para que possa compor um texto com um ordenamento lógico, porque então é isso que pede, inclusive, a competência 3, selecionar, relacionar e interpretar fatos, opiniões, para que possa respaldar a argumentação. É preciso saber que a argumentação só é argumento quando está encaixado dentro de uma performance, dentro de um propósito, para defender uma tese, por exemplo. Perfeito, anotou aí todas as explicações? Pois é, professor, eu lembro que você também falou aqui que é uma prova um pouco desgastante, né? É um conteúdo muito extenso. Sei que junta, principalmente quem vai fazer a primeira vez essa prova, ou nervosismo, às vezes você fica ali querendo resolver logo, acabar logo, ou então fica muito tempo ali numa questão que não consegue resolver, então passa para a próxima, para ter mais tranquilidade, depois volta ali com mais... Isso mesmo, não vai chutar, porque ainda não é momento, né? Vai até o final do tempo da prova, administra o tempo de prova, o tempo de ir ao banheiro, o tempo de tomar água e vai... De dar aquela respirada também, né? ...vivendo a prova, né? Prova, ela é uma espécie de amor, é preciso dar atenção, né? Querer bem, né? E ter cuidado com ela para que possa ter um bom desempenho, né? Pois bem. Afinal, essa prova pode definir aí o seu futuro. Professor Edson Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. A gente adorou demais suas dicas. Eu que agradeço, espero ter ajudado e espero que todos tenham um bom desempenho, gente. É isso que eu espero e desejo. Olha, nosso tempo, infelizmente, aqui na internet também acabou. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode rever todo esse material, compartilha a gente aí nas redes sociais. Tenha um excelente final de semana e, ó, te espero no próximo programa, tá? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho